Olá pessoal, vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química e na aula de hoje a gente vai resolver essa questão que diz o seguinte, qual o número de moléculas em 2 mols de H2O? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que sempre que a gente tiver 1 mol, independente do que a gente estiver falando, 1 mol é uma quantidade e equivale a 6 vezes 10 elevado a 23, se eu tivesse por exemplo 1 mol de canetas, eu teria 6 vezes 10 elevado a 23 canetas, esse valor é aproximadamente igual a 606 milhões, então é um valor bem grande, por isso a gente representa ele em notação científica, bom, aqui eu não estou falando em canetas, em sim em moléculas de água, se eu tivesse então 1 mol de moléculas de água, 1 mol de H2O, a gente vai dizer que a gente tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2O, isso em 1 mol de H2O, só que a questão ela passa para a gente o seguinte, que a gente tem 2 mols de H2O e ela quer saber o número de moléculas nesses 2 mols de H2O, então você vai vir embaixo de 1 mol e vai colocar os 2 mols que a questão está perguntando, e aí você vai falar, se em 1 mol temos 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, em 2 mols temos quantas moléculas de H2O? Para a gente descobrir isso, a gente pode fazer uma regra de 3, que é uma multiplicação cruzada, como que funciona? Você vai pegar aqui o X, que está embaixo da segunda coluna e multiplicar pelo número 1, que está em cima da primeira coluna, então você vai ter que X vezes 1 vai ser igual a multiplicação do 2, que está embaixo da primeira coluna, pelo 6 vezes 10 elevado a 23, que está em cima da segunda coluna, então você vai ter 2 vezes, 6 vezes 10 elevado a 23, X vezes 1 é igual a X, aqui eu sei que esse valor assusta um pouco, mas você não precisa se preocupar com 10 elevado a 23, a multiplicação você vai fazer aqui entre 2 e 6, que dá 12, o vezes 10 é 23 só vai acompanhar aqui na resposta, então a gente tem X que vale 12 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2O, observem que como a gente dobrou a quantidade de mols de 1 para 2, a gente fez a mesma coisa com relação ao número de moléculas, multiplicamos por 2, se em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, em 2 mols que é o dobro, eu vou ter o dobro de moléculas que são 12 vezes 10 elevado a 23, basicamente é isso e nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química.